É isso aí, Pascoal, apresentando toda a injustiça, né, tudo o que nós sofremos. Bom, eu sou o Pabllo Jamar, sou o presidente do CIPESP, estamos aqui acampados e já passo o convite para os senhores. Quem quiser vir conosco para o acampamento, estamos aqui fazendo um mês hoje. Em um mês nós estamos incomodando, não é, Adriano? Então quem quiser juntar a nós, traga uma parte de vocês, Pascoal, coloca lá o Pabllo 6, movimento aí de vocês, chegue o nome de fogo, que é um som a partir de agora. Então podem vir com a gente, inclusive estamos pensando de ajuda mesmo, né, de ficar pessoas aqui. Vamos ficar aqui acampar e incomodar. E todo dia, igual nós fazemos, rotina, tá aqui na Lespe, os gabinetes, plenário. Não quis bater na mesa, não. Bom, desculpa, bom que eu sou meio intrometido, quero passar algumas questões de organização para vocês. O pessoal falou da Marginal, mas a Marginal está muito longe. Pertinho aqui tem a 23 de maio. Pode crer. 23 de maio. E é pertinho, nós vamos para lá e comparar. A gente tem, a Adriana Burko falou, vamos para o plenário, como nós fazemos, levar as faixas, conduzir as falas dos deputados. Estamos aqui com o agapamento, ó. O Arlindo está aqui, concurso de ARP 2014, o pessoal de 2017, da ARP 2018. Nós temos a Polícia Penal duas PECs também, dois anos, e uma PEC que foi aprovada em Brasília. E é um absurdo que o nosso pior inimigo faz, para Brasileiro do Maior Olímpio, pior salário do Brasil. Vergonha! Vergonha! Se ele estivesse aqui, ele iria falar isso. E é um amigo que considero muito, inclusive o nosso, o Leandro, que ajudou, que nos viu crescerem da política sindical, da luta. E vocês, porque é assim, pessoal. Segurança pública no geral, quando fazem um concurso, sabe o que eles querem pegar? Pessoas que não gostam de união. Por isso que nós somos desunidos. A segurança pública, nós cuidamos da sociedade. Os governos passam nossos campos. Vocês sabem quem que é esse baunilha que está comendo? Nós temos que parar de ser fantástico de político. Porque hoje nós somos fantásticos. Ah, eles são heróis, heróis, heróis. Aí aprovam a reforma da Previdência. Quem aqui está na ativa, quanto que vem com a reforma da Previdência? E quem fez a reforma da Previdência? Queria o quê? Que falava que a segurança pública ia ser melhor. Então parem de ser ousados. Parem de ser ousados. Não só vocês, não. Fala aqui, não é que a senhora ele está assistindo também agora. Nós temos que cuidar com o nosso. Como diz o Bioto, ele diz lá, o melhor representante nosso, sabe quem é? Nós mesmos. Não está bom o que estamos fazendo aqui? Então você que está em casa, vem aqui. Vem aqui. Doutor Tiago, agora, acabou de... Aí está, fez um milagre. Ele mesmo se defendeu, voltou, saiu. E agora está mudando a gente para isso a pena. Pessoal. Foda-se quem está lá. Os políticos têm que ser usados. Aqui não tem que ser usada. Vamos, pessoal, no esquerda. Nós temos que falar com todo mundo. Temos que cobrar todos. Político foi feito para isso. Aproveitem. A Denadão está aqui. Ela está sozinha. A Alexandre falou. Aqui é um condomínio. Se tiver aqui 10, 15 pessoas todo dia, ela vai estar aqui com vocês. Então, assim, é muita reclamação. E sem ação no final. Porque a reclamação está lá, a ação no final. Então, pessoal, nós temos tudo para mudar, sim. Porque eu costumo dizer sempre, a segurança pública, ela, sim, ela é o melhor direito do ser humano. Balneira, a gente sabe quem é você. Porque você tem segurança pública, você não tem acesso a nada. A gente sabe quem é você, caralho. Quero lembrar aqui, em 2006, que o PCC parou São Paulo e ninguém saiu de casa. Perfil falso, a gente sabe tudo. E o partido que está aí, que é aliado ao PCC, chama-se PSDB. Esse ano, nós temos que convergir, sim, em tirar PSDB de São Paulo. Temos que convergir, tirar PSDB de São Paulo. Eu acho que é isso que você tem que, que nós temos que propagar. Seja Marte França, Tarcísio, mas temos que tirar PSDB. É missão nossa. É a nossa missão. Tirar o PSDB. Pessoal, então é isso. E proponho mais, mais um, viu, pessoal? Vamos fazer vídeo. Deixa que a nossa empresa no sindicato, na disposição de vocês, pegar o caso de cada um de vocês, contar a história em cada um de vocês que aconteceu na vida de vocês, sem o expulso da polícia, como está a vida. E nós temos que comover também, pessoal. Temos que contar a história. Contar a história. E lá, sim. Não tem que ter medo. Quem tem medo de nós são os deputados. Já teve um, né, Serginho? Ficou eu que se escondeu até de uma pilastra. Eu o apelidei de Coronel Pilastra. Se escondeu de mim. Então, está na hora, sim, da segurança pública do Brasil, de São Paulo, se reerguer e ela se fazer representada. porque nós mandamos ir no Brasil. Nós seguramos o Brasil. O que vocês acham que esse barrilha põe no comentário aí? Somos nós. Somos nós. E agora é a hora de fazer nossos direitos valer. Vamos preenar. Barrilha e o oficial. O que vocês acham que é? Vamos mostrar nossa força. Abraço para todos. Obrigado.